Triste notícia acaba de chegar, padre muito amado, padre querido, acaba morrendo, deixando todos os admiradores fiéis da igreja católica arrasados, pessoal infelizmente 2024 nem começou o direito, e já temos inúmeras perdas, perdemos cantores, atores, atrizes, cantoras consagradas, deixando o cenário artístico brasileiro enlutado, e desta vez o renomado e querido padre se foi, fãs choram, fiéis lamentam, vocês vão saber com todos os detalhes nesse vídeo e muito mais, mas antes peço que deixe o seu like e se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, para não perder os próximos, pessoal, a nossa primeira notícia que acaba de chegar é sobre o padre Marcelo Ross, e olha, uma grande polêmica, eu quero que você deixe a sua opinião, a sua opinião é de suma importância aqui para o nosso canal, então não esqueçam de deixar aí a sua opinião, após virar um assunto nos últimos dias por nocautear o ex-BBB, em 36 segundos, ou seja, o Bambam, né, o boxeador Popó revelou qual pessoa religiosa ele gostaria de ter uma luta, durante uma entrevista que acabou sendo concedida à Rede TV, o querido e consagrado aí, né, boxeador brasileiro Popó diz que gostaria de ter um embate com o padre Marcelo Rossi? Olha isso, pessoal, no programa, Popó foi questionado se preferia lutar com o padre Marcelo Rossi ou com o padre Fábio de Mello, primeiramente, o boxeador escolheu nenhum dos dois, mas em seguida respondeu, abre aspas, vamos lá, Marcelo Rossi, é mais forte, maior? Gosto de derrubar gente grande, fecha aspas, admitiu, Popó, além disso, o lutador foi questionado sobre quem ele gostaria de enfrentar entre Rodrigo Fábio e Marcos Mion, em sua resposta, o boxeador, que conquistou vários cinturões aqui no nosso Brasil, acabou usando o mesmo critério e escolheu o apresentador do caldeirão, Mion, acho que o Mion leva vantagem, fecha aspas, declarou o boxeador, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, o que vocês acharam aí, pessoal, dele ter aí falado que tem vontade de lutar com o padre Marcelo Rossi? O padre Marcelo Rossi, depois da depressão, acabou ficando com o corpo bem forte, né pessoal? Ele acabou, ficou bem forte mesmo, grandão e forte, então o Popó disse que o padre Marcelo Rossi seria maravilhoso aí de ter um embate com ele e acabou desafiando o padre, será que o padre vai aceitar? O padre tem que aceitar ou não? O que acharam aí do desafio de Popó? Deixe a sua opinião nos comentários, tá? A sua participação que é muito bem-vinda e muito importante, padre Marcelo Rossi, em sombra de dúvidas, é um padre muito querido que leva a palavra de Deus através das canções e da palavra e dos seus livros, não é verdade? Então deixa aquela notaça de 0 a 10 para eles e o que vocês acharam de Popó desafiar aí o padre, pessoal. A nossa próxima notícia é sobre o querido padre Alessandro Campos. Alessandro de Campos, pessoal, Alessandro Campos, um padre muito querido, né, que leva a palavra de Deus também através aí das suas canções, das palavras. O que vocês acham, pessoal? Vocês gostam do padre Alessandro Campos? Deixem nos comentários a sua opinião. Cinco, olha a notícia triste que acaba de chegar envolvendo o querido padre. Cinco homens armados acabaram invadindo a casa do padre Alessandro Campos em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e fizeram a mãe e o padrasto do religioso reféns. Diversos objetos como joias, relógios, cales e roupas foram roubados e a quantia de 16 mil foi levada. Uma mulher foi presa e a polícia investiga o caso. Olha aí, pessoal, os bandidos não estão perdoando nem a casa do querido padre. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o roubo aconteceu próximo às 18 horas, na casa que fica em um condomínio na Mogi Bertioga. Polícias militares foram acionadas para atender a ocorrência. Durante as diligências para localização, identificados pelas imagens das camas de segurança, os policiais prenderam em flagrante a companheira de um dos suspeitos. A mulher foi encontrada em uma residência onde também estavam alguns dos objetos roubados. Nas redes sociais, o padre Alessandro Campos, que é conhecido como padre sertanejo, publicou um vídeo contando como tudo aconteceu. O sacerdote diz que além dos familiares dele, dois funcionários que trabalhavam na colocação de gesso, na casa também foram rendidos durante a ação dos suspeitos. Abre aspas. A todo tempo, minha mãe era enhaçada com uma serra. Ficavam apontando uma arma para ela, para o meu padrasto, e fizeram terror. Ficaram perguntando onde está o cofre. Queriam saber onde estava o dinheiro, as joias, contou o padre. O religioso relatou ainda que os suspeitos conseguiram encontrar uma gaveta onde tinha pertences como anéis, pulseiras e dinheiro. Tudo isso foi levado da casa, além de roupas e cálice que eram usadas durante as ordenações. Após encontrar os objetos, os homens foram embora, contudo, em uma colme. Com isso, a mãe dele conseguiu se desamarrar e pulou o muro. Olha aí, pessoal, a mãe dele pulou o muro de quase cinco metros de altura, conseguindo chegar à casa de um vizinho, Francisco Del Point, que é delegado de polícia em Mugi. Ele, inclusive, é quem está na frente das investigações. Lá, lamentavelmente, os bandidos entraram com a maior cara limpa pela porta na frente e saíram também pela porta da frente. Ele estava em São Paulo e estava vindo para Mugi, justamente no horário do episódio. O sentimento é de impotência, de tristeza e angústia, mas, ao mesmo tempo, um sentimento de gratidão a Deus por ter poupado nossas vidas, fecha aspas, afirmou Alessandro Campos. Pessoal, muito triste de verdade, né? Muito triste de verdade. Olha, não perdoa nem o padre. Entraram na casa do padre aí, pessoal, fizeram a limpa. Fizeram a limpa na casa do padre Alessandro Campos. Cara, o que você deixa a sua opinião nos comentários? O que vocês acharam dessa situação? Né? Que justiça seja feita e os culpados sejam punidos. Nossa próxima notícia, pessoal, uma notícia muito triste. A Igreja Católica acaba de fazer um comunicado. Padre muito querido, sacerdote amado, acaba de morrer deixando todos os fiéis à Igreja abalados. De acordo com a diocese, o padre, o sacerdote estava internado nos últimos meses por causa do agravamento de infecção urinária e de microsacidentes vasculares cerebrais. A infecção, infelizmente, acabou se espalhando, chegou aos pulmões e o padre acabou, né? Partindo em decorrência da sepsis pulmonar, termo médico usado para condição. O padre era muito querido, era conhecido por liderar a copiosa redenção, congregação da Igreja Católica focada em ações sociais. O corpo do sacerdote foi velado aí na catedral, está sendo velado na Catedral Santana de Ponta Grossa. Haverá missas especiais às 3 horas e às 19 horas, segundo a noite presidida pelo bispo Dom Sérgio Brecht. Às 8 horas, o corpo do sacerdote foi levado para a chaca de congregação em Uvai. Pessoal, então é com muita tristeza que comunicando que o querido e consagrado padre Wilton Moraes Lopes, fundador da copiosa redenção, morreu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na madrugada aí, pessoal, deixando a Igreja Católica abalada e triste os fiéis com essa triste notícia. que Deus venha consolar os corações dos familiares e de todos os fiéis.